De aquelas que é putare, putare ela vai ter Vem com o MC Júnior que eu vou te dar muito prazer De aquelas que é putare, putare ela vai ter Vem com o MC Júnior que eu vou te dar muito prazer Oh, novinha tu vem rebolando, rebola gostosinho Quando eu te pegar de jeito eu vou te botar, 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 botar com carinho Vou te pegar de frente, vou te pegar de costa Não vem pagar de santa porque eu sei que tu gosta Vou te pegar de frente, vou te pegar de costa Não vem pagar de santa porque eu sei que tu gosta Vou te pegar de frente, vou te pegar de costa Não vem pagar de santa porque eu sei que tu gosta O DJ vai te pegar, o MC vai te pegar Novinha toma cuidado que o bonde vai te botar Que o bonde vai te botar De aquelas que é putaria, putaria ela vai ter Vem com o MC Júnior que eu vou te dar muito prazer De aquelas que é putaria, putaria ela vai ter Vem com o MC Júnior que eu vou te dar muito prazer Ó, novinha tu vem rebolando, rebola gostosinho Quando eu te pegar de jeito eu vou te botar Cota, 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 cota com carinho Vou te pegar de frente, vou te pegar de costa Não vem pagar de santa porque eu sei que tu gosta Vou te pegar de frente, vou te pegar de costa Não vem pagar de santa porque eu sei que tu gosta Vou te pegar de frente, vou te pegar de costa Não vem pagar de santa porque eu sei que tu gosta O DJ vai te pegar, o MC vai te pegar Novinha toma cuidado que o bonde vai te botar Que o bonde vai te botar Que o bonde vai te pegar